Opa, aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao canal de Herocrypto e desde já eu te convido aí a se inscrever e ativar o sininho das notificações para ficar sempre por dentro de tudo o que acontece no mercado das criptomoedas. Pessoal, o primeiro link na descrição é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo e ao utilizar meu link para cadastrar-se você vai ter um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. E você também encontra aí na descrição o segundo link que é referente a um robô de operações que eu utilizo, que trabalha aí com várias corretoras, caso você queira conhecê-lo, acesse esse segundo link. Tendo dito isso, vamos aí ao vídeo. Binance não tem dívidas e ativos são segregados de novo relatório, de acordo com o Luciano Rodrigues, publicado aí no Crypto Fácil. Então, meus amigos, a gente sabe que o mercado como um todo está passando por um grande período de dúvida e incerteza. E, inclusive, o próprio Luciano chegou a comentar que o tiro da Binance saiu pela culatra, né? Então, ela percebeu que a FTX estava insolvente e daí o Sisi, de certa forma, de acordo com o Luciano, teria exposto tal informação de forma proposital. Com isso, gerou um grande medo e o processo de quebra que já iria acontecer da FTX por conta da fraude de apoio, para utilizar dinheiro para apoio à causa política norte-americana e também, talvez, até em outros países, quem sabe? Então, o processo foi apenas acelerado. A FTX já ia quebrar, porém, como aconteceu de uma forma mais abrupta ainda do que talvez poderia ocorrer aí no futuro, enfim. Então, ele considera que o tiro saiu pela culatra porque está todo mundo retirando dinheiro da Binance. E todo mundo, muita gente, afirmando que a Binance vai quebrar, vai quebrar, vai quebrar, vai quebrar. E já está há muito tempo o pessoal falando isso e até agora não vimos esses indícios. E a Binance publicou um relatório. Eu não acredito que a Binance esteja insolvente, tá, gente? Mas, ao mesmo tempo, eu não penso que um relatório publicado pela Exchange é uma coisa que vai trazer alguma garantia gigantesca aí. Mas, enfim, a Binance falou que os ativos da corretora são 100% segregados, ou seja, aquilo que é do cliente é do cliente, não está emprestado por aí, não está girando aí pelo mundo, igual os bancos fazem. E até, inclusive, várias corretoras fazem. E ela não está endividada, ou seja, ela não pegou empréstimo com ninguém. Então, pelo menos é isso que o novo relatório está apontando, mas é claro que eu não acredito que ela esteja insolvente. Mas, ao mesmo tempo, eu não acredito que esse relatório seja aí de grande valor. Porque, até então, todas as corretoras agora estão aí com cada um o seu método para trabalhar, para fazer sua prova de reserva. Inclusive, a própria CoinEx falou assim, eu não vou fazer essa prova de reserva aqui da Binance, eu vou criar a minha própria, enfim. Criou lá a prova de reserva. Então, assim, no fim das coisas, a gente não vai ter como saber. Mas, eu digo que a prova de reserva, seja de... Não vou dizer que pode ser feita de qualquer jeito, mas a prova de reserva é algo que eu vejo como positivo, eu vejo como válido, eu vejo como uma camada extra para a gente... É um tijolinho aí para a gente colocar na nossa construção. A gente acredita que a empresa é idônea, então a gente coloca o tijolinho ali. Eu acredito por conta que tem prova de reserva. Você colocou o tijolinho. Ah, eu acredito porque nunca rolou fraude ali dentro. Põe outro tijolinho. Ah, outro tijolinho. Eu acredito que é idônea. E, no fim das contas, se você começa a acreditar que a empresa não é idônea, você vai colocando lá os argumentos. Até que, de repente, você percebe que aquilo lá está crescendo em forma de pirâmide. Opa, eu estou construindo uma pirâmide do Egito aqui, nem estou sabendo. Então, é mais ou menos isso. Então, não põe minha mão no fogo pela Binance. Continua dizendo, criptomoeda é para ficar em carteira, não para ficar em corretora. E salvo a quantidade de dinheiro que você vai operar. Por quê? O que a galera faz? Pô, vamos ser sinceros. A galera vai lá e coloca a banca toda. É óbvio, né? Tem que quebrar a cara mesmo. Eu não desejo mal para ninguém. Mas, infelizmente, muitas pessoas só aprendem da pior forma. Várias coisas na minha vida eu aprendi da pior forma. Eu fui aprender que você não coloca dinheiro na mão de outra pessoa, porque senão o cara vai lá e foge para a Itália. Justamente quando eu fiz isso. Coloquei dinheiro na mão do cara, o cara foi lá e fugiu. E já era a grana, né? Então, de mesmo modo, eu vejo toda essa situação e percebo que... Tinha, inclusive, gente que pregava esse negócio, pô. Tinha gente que pregava, daí chega lá na hora do FTX, ai... Perdi meu dinheiro, minha banca toda foi embora. Pô, véi, você tá produzindo conteúdo de criptomoeda e tal, daí chega aos 45 do segundo tempo e... Solta essa. Então, é uma situação muito difícil. Tá certo, pessoal? Então, é isso aí. Cripto é um ativo inexistente para grandes investidores institucionais, diz o executivo do JP Morgan. E é interessante que a gente fez isso daqui, porque em 2017, quando ninguém tinha coragem de falar de Bitcoin, porque não tinha regulamentação e tal, e quem falava de Bitcoin e criptomoedas era justamente pessoas como esse aqui. Eu cheguei, na época, inclusive, a ter o quinto maior canal de Bitcoin e criptomoedas do mundo. Eu alcancei um patamar bem grande, porque tinha pouca gente falando. Não é porque eu era bom no assunto, não era porque era algo excepcional, não. É porque tinha pouca gente falando mesmo, então, o período era outro, né? Daí, Bitcoin entrou em alta, e justo na hora que eu tava falando a respeito do assunto e tudo mais. Bom, e em 2017, o JP Morgan foi um dos grandes... O CEO, né, do JP Morgan foi um dos grandes responsáveis pela alta do Bitcoin. Por quê? Ele chegou lá e soltou. Ah, Bitcoin é moeda de bandido. Xablau. Daí, de repente, pum, Bitcoin cai aí 50% de um dia pro outro. Daí, depois, ele começa uma alta estratosférica. Então, a galera que tava de olho nos fundamentos, viu a oportunidade de queda, começou a comprar. O preço subiu com muita força, o tiro saiu pela culatra. E o cara começou a ser conhecido como o maior palhaço de toda a história das criptomoedas. E daí, quando o Bitcoin já tava lá em cima, no topo, eles começaram a emitir relatório falando a respeito dos fundamentos do Bitcoin e das criptomoedas. Nossa, como é algo maravilhoso. Chegou a mandar cartinha pro cliente. Sabe aqueles clientes que tem grana? O que tem grana mesmo, tratamento mais VIP e tudo mais, eles recebem uma cartinha com relatório e tudo mais. É assim que funciona, é assim que você trata. O cara que tem mais grana, é assim que funciona o negócio. E daí, ele começou a mandar relatório pros clientes. Começou a inserir produtos relacionados a criptomoedas. Começou a falar bem de criptomoedas. E começou a falar bem de criptomoedas. Daí agora caiu. Adivinha! Adivinha! Começou a cair. Começou a falar mal. É justamente isso. Cripto é uma tv inexistente para grandes investidores institucionais. Cara, isso é uma crise de identidade muito séria. TVM, também conhecida como Comissão de Valores Mobiliários, muda regras e favorece o Bitcoin em criptomoedas. Agora, fundos de investimento nacionais podem ter até 10% em criptomoedas. Então, ele vai lá ter 10% de ações, ele tem uma porcentagem de ações, porcentagem disso, daquilo, daquilo, daquilo. E até 10% pode ser em Bitcoin e criptomoedas. Mas assim, isso daí não serve para nada. Sabe por quê? Sabe por que não serve para nada? Porque você pode ir lá e comprar. E olha só, você vai pagar bem mais barato. Não vai pagar aquela taxa de manutenção, enfim, que você tem em relação aos fundos. Já trabalhei com fundo de investimento, já trabalhei com clube de investimento. Isso quando eu era do mercado financeiro tradicional, trabalhava pela CETIP, que depois veio a Cefundi com a BMF Bovespa, que culminou na B3. Então, eu estava lá no meio, bem mais ou menos no começo dessa fusão e tudo mais. E a grande história é, vamos voltar. Fundo de investimento, vale a pena de criptomoedas? Tem até um fundo de investimento 100% em exposição em Bitcoin, né? Não tem utilidade nenhuma. Salvo a questão de que divulga Bitcoin e criptomoedas. Porque até então, se você está com o ativo descentralizado, o Estado não sabe que você tem aquela moeda. Você vê que existe um grau extra de liberdade. Se bem que liberdade não tem grau, né? Liberdade, liberdade ou não é, enfim. Mas eu acredito que, com uma licença poética, eu posso falar assim, né? Então, existe uma liberdade maior quando você trabalha com Bitcoin e criptomoedas. Então, eu vejo como positivo para a sociedade a propagação do Bitcoin e das criptomoedas. E quando você começa a ter fundos com exposição em criptomoedas, por consequência, você tem esse ativo sendo divulgado. As criptos sendo divulgadas. Por consequência, é a liberdade sendo propagada. A liberdade financeira. Então, o fundo, ele só serve para isso. Que é para divulgar ainda mais. Porque se for para você comprar cripto, ou ter exposição em cripto, vai lá e compra. Pronto, acabou. Não precisa ficar dependendo de ninguém.